é muito bonita aqui morro do cruzeiro falta só um investimento aqui para ter uma lanchonete uma sorveteria a vim mais pessoas aqui por do cruzeiro visitar o espaço tem gente ó fechada aí ó aí neste momento era para estar funcionando a sorveteria lanchonete com açaizinho pastel para vir pessoas né que por do cruzeiro frequentar aqui só as crianças agora neste momento brincando fazendo seus exercícios físicos no horto do cruzeiro com o barrigo do luar oficial as crianças brincando aqui ó fazendo os exercícios sim show professor ilha sucesso só força de vontade mesmo deixa o garoto aí professor ilha aí ó tudo é voluntário aí faz tudo voluntário aí para as crianças aí o futuro do brasil aí ó o barrigo daqui mas as crianças aqui ó fazendo seus exercícios físicos com o professor ilha é voluntário aí para as crianças aí ó o nosso bairro bora 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 é show papai tamo junto galera, misturado com vocês aí com as criançadas aí sucesso é show papai